A HORA DO ALÉM Bem vindos ao canal A Hora do Além Temos vídeos as quartas e domingos Se inscreva no canal Acione o sino de notificações Para não perder os vídeos de A HORA DO ALÉM A HORA DO ALÉM Vou relatar algo que me aconteceu alguns anos atrás e que me traz más recordações e traumas de roça após as 17 horas até hoje. Sempre fui criado pela minha família paterna na cidade de Feira de Santana na Bahia. Em minhas férias eram na roça na casa da minha família materna que era no interior que pertence à cidade de Santo Estevão também na Bahia. Era chegado o grande dia que eu amava. Eu iria para a roça ficar com os meus avós maternos e com os meus 16 primos que moravam na pequena fazenda e eram criados pelos meus avós. Eu iria tomar banho de rio, andar a cavalo, subir nos pés de caju, ambu, manga, tomar banho de açude, jogar bola, entre outras coisas que esses lugares proporcionam. Minha avó paterna, que me criava, arrumou minha mochila para que eu pegasse a estrada. Pela primeira vez eu iria viajar sozinho. Ninguém precisou ir me buscar ou me levar como era de costume. Sabe aquela emoção de ser responsável por si mesmo? Meu tio paterno me levou até o ponto do carro. E me deu um abraço e me alertou em qual ponto eu deveria descer. Mas o motorista de carro já era conhecido da família e conhecia minha família materna. Então eu fui. Eu não sabia, mas estava indo enganado, achando que era responsável por mim mesmo. Então fomos embora e pegamos as duas estradas. E depois de algumas horas, chegamos à entrada da pequena estrada de chão, com uma ladeira e muito mato. Até chegar à fazenda do meu avô Pedro, já seria por volta de 17 e 40 mais ou menos. E naquela região só tinha duas casas, a do meu avô e a de um vaqueiro chamado Seutói. Eu subi a estrada de chão em passos largos e rápidos. Depois de muito tempo, chego na fazenda do meu avô e para minha surpresa, a casa estava fechada. Chequei e estava tudo vazio. Então fiquei em pânico e pensei, vou para a casa do Toi. Quando cheguei, seu Toi também não estava em casa. E com isso eu deduzi então que meu avô deveria estar na outra fazenda. E todos deveriam ter ido para lá, onde provavelmente teriam ido fazer as plantações de milho e feijão. E quando geralmente eles vão para lá, eles passam dias. Mas era muito longe de onde eu estava. Eu teria que passar por matas fechadas, cercas, passadiços, além de atravessar um rio que na época, a sua profundidade, ia até o meu peito. E era cerca de no mínimo umas três horas andando. Pensei bem e com isso não hesitei. E parti para a fazenda de Campo Alegre, como era chamada. No caminho, a noite começou a ficar mais densa e fria. E o silêncio tomou conta de todo o lugar. Às vezes o silêncio quebrava com o mugir de algum boi ou animal nos pastos. E aquilo me arrepiava todo. Nessa região tem um lugar que chamamos de Baixada da Fonte. Nesse local, todos os moradores da região já viram algo ou falam de algo sobrenatural. Que é um cão negro sentado na beira da estrada com os olhos vermelhos e pegando fogo. E também tem uma imensa árvore que chamamos de pé de caixão. Eu teria que passar por lá. E próximo a esse local, tem uma pequena casa onde morava um rapaz que não falava com ninguém e não era muito visto. E quando era visto você via uma pele branca e veias as luzes postas. Todos na região diziam que ele era um lobisomem. Ele era muito antissocial. Naquela época, energia não existia na região toda. Enfim, continuei minha jornada, orando sempre pedindo a Deus por proteção. Por volta de umas 21 horas, avisto de longe a Fazenda Campo Grande. E para minha aflição, não ouço gritos, correria e nem fogo da cozinha. De onde já daria para ver pela janela que fica aberta na direção da estrada. Então, meu coração começou a doer e bater bem rápido. Eu estava muito cansado da caminhada e de tudo aquilo. Campo Alegre é um local que o pessoal só vai fazer as suas plantações. E a fazenda mais famosa é de um velho chamado Seudate, que é do tempo dos escravos. Ela pertencia a ele, mas nunca mais foi habitada. E o pessoal dizia ouvir até hoje cantigas de escravos na madrugada. E já ouviam samba de roda nas noites. Pensa em um lugar que só de passar, você arrepia tudo. Ali sim, existia uma energia de algo que eu não sei explicar. Eu fiquei muito preocupado e pensei. Nossa, eu estou molhado do rio, com frio, com fome. Estou muito cansado. Por que eu não rombo a porta da cozinha da Fazenda Coração? O nome da fazenda estava na beira do asfalto. Então pensei, vou voltar tudo isso e vou fazer isto então. Eles devem ter ido para a cidade de São Estevão e devem só voltar amanhã. Eu poderia arrombar a porta da fazenda Campo Alegre e ficar por ali. Mas eu não teria comida, fogo e eu estava com muita fome. Então eu decidi pegar o caminho de volta e acelerei os passos. Eu já segui o caminho de volta, perto do rio. Decidi cortar caminho por uma pequena vila abandonada. Ela era da Dona Maria e o seu orló. As casas já não tinham mais habitações. Eles ficaram bem velhinhos e a família os levou para a cidade. Mas eu conhecia bem aquela região. Lá havia pés de caju e as casinhas eram pequenas, com tanque de terni. Com portas sempre abertas. Era com banheiros pequenos para fora. Então passei pelo local com passos firmes e rápidos. Quando então eu saí do caminho que passava pelos pés de caju, estava próximo à baixada da fonte. Então passei pela cancela e peguei a estrada que me levava à Boa Vista, região que me deixaria próximo da fazenda Viração. Após a cancela eu subi e de repente eu senti um vento frio no meu ouvido. E do outro lado da cerca eu comecei a ouvir galhos secos estralando. Diminuí meus passos e continuei indo em frente, mas com muita cautela. De repente vejo algo do outro lado da cerca. Algo com o corpo abaixado. Estava comendo algo de costas para mim. Então eu parei como uma estátua e fiquei em estado de choque. Meus olhos ainda não acreditavam no que viam. Meu coração começou a bater mais e mais acelerado. Em minha mente eu comecei a pensar em algo que poderia fazer mediante aquela situação. Então comecei bem devagar a dar passos para trás, pois tive uma ideia milagrosa. Provavelmente dada por Deus. Correr para a casinha de banho que ficava com as portas abertas na vila de Dona Maria. Que estava logo ali, após aquela cancela. Então, do nada, aquela criatura notou minha presença e ficou em pé, de forma ereta. Me olhava do outro lado da cerca. Eu parei de novo e por uns 15 segundos ficamos assim. Acreditem, foram os segundos mais duradouros da minha vida. Após isso, ela começou a ver na minha direção. Abaixou o corpo e ficou de quatro para correr. Então, eu disparei em direção à cancela, tentando jurar para mim que aquilo era a loucura da minha cabeça. E que aquilo não era nada. Eu fui correndo feito louco e só senti o vento no meu ouvido. Quando eu passei da cancela, eu pensei comigo mesmo. Se bater de novo, não é coisa da minha mente. Em questão de segundos, o que aconteceu? A cancela bateu de novo. Eu tive a certeza e fiquei ainda mais apavorado. Algo estava me seguindo. Então, nessa hora, não sei como eu fui tão rápido. Cheguei na pequena casa de banho. Entrei, tirei a mochila, fechei a porta com um trinco e passei o madeirão. Logo, aquela coisa bateu brutalmente na porta. E começou a forçá-la. Em seguida, houve um rosnar grosso, que parecia de algo vindo diretamente do inferno, de tão feio. Eu comecei a gritar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por favor, me ajuda, por favor. Assim, foi a madrugada toda. Ele rodava a casa, procurando uma brecha, alguma forma de entrar. E de vez em quando, forçava a porta, rosnando e vivando, como o próprio dêmon. Eu ali, tenso, chorando. Eu estava em pânico. Me armei com um ferro de ponta e fiquei orando a Deus a madrugada toda. O dia chegou. Então, o silêncio se fez do lado de fora. Mesmo assim, eu não tinha coragem de sair, pois estava em pânico. Então, ouço alguém andando do lado de fora. Eu olhei por uma fresta da porta. Tinha alguém, ordenhando as ovelhas. Então, eu saí. Era seu Luizinho, filho adotivo de uma senhora que se chamava Tia Carminha. Ele me viu naquela situação de susto. Eu estava totalmente em pânico. Ele perguntou o que tinha ocorrido. Eu fiquei em silêncio, não falei nada. E fui embora para a fazenda da viração. Peguei uma estrada aberta. Quem acreditaria em mim? E em tudo aquilo que passei? Eu fui com muito medo. E qualquer barulho no caminho já me deixava em estado de alerta. Cheguei na casa da minha família, que já estava lá. Entrei chorando e abracei minha avó. Ela estava com um terço na mão. Estava orando e me perguntou o que havia acontecido. Eu contei para ela e para o meu avô. Meu avô, um homem muito sério que todos respeitavam. Aquele senhor que se dissesse algo a qualquer um na região. Os amigos, parentes ou moradores, todos iriam acreditar. Ele afirmou que era um lobisomem. Que aquele bicho havia aparecido há dois dias atrás. E matou dois carneiros. Nos dias seguintes, ele dormia na copa da fazenda com uma escopeta. E colocou um pequeno curral no fundo da casa. Esperando o miserável retornar. Essa foi a minha terrível experiência, que nunca mais desejo passar. Não desejo nem para o meu pior inimigo. Essa experiência foi tão tenebrosa, que me levou a fazer terapias. Eu tenho traumas de roça. E por tudo que tem nelas. As noites na roça escondem coisas que vão além das nossas crenças. Não tem como ocorrer. Em algum momento vai chegar a hora do além. Visitem nossos canais parceiros, na aba parceiros. E na descrição deste vídeo. Forte abraço a todos vocês inscritos do canal A Hora do Além. Nossa amiga e ADM Matilde. Obrigado. A Hora do Além. A Hora do Além. ids